Ei, atende minha ligação aí, por favor Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê, bebê Ao menos um alô Gosto vazio na mão, também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Isso é hora de o seu João, deixar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro de um copo de uísque, a mágoa Forçou a causa, eu vou te abeber Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê, bebê Ao menos um alô Gosto vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê, bebê Ao menos um alô Gosto vazio na mão, também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro de um copo de uísque, a mágoa Forçou a causa, eu vou te abeber Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê, bebê Ao menos um alô Gosto vazio na mão, também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê, bebê Ao menos um alô Gosto vazio na mão, também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Olha o dedo do roseiro com a pitada de piseira Olha o dedo do roseiro com a pitada de piseira